Todos os anos chegam à Universidade do Minho novos alunos, oriundos dos quatro cantos do mundo e preparados para conhecerem a sua nova casa. Pelo terceiro ano consecutivo, registou-se um aumento de candidatos ao concurso nacional de acesso ao ensino superior para os mais de 54 mil lugares. Quase 3 mil estudantes escolheram a Academia Minuta. Sejam bem-vindos à Universidade. Obrigado por terem escolhido esta instituição. Estamos certos que vamos corresponder às expectativas que os estudantes e as suas famílias depositaram em nós quando decidiram escolher a Universidade do Minho. Para nós foi muito gratificante verificar que o número de estudantes que colocaram em primeira opção a Universidade do Minho fora bastante superior ao número de vagas disponíveis. Isso é uma boa notícia, sobretudo porque nos dá conta, digamos, do elevado grau de adequação que a nossa oferta educativa tem relativamente às necessidades e aos interesses das pessoas. Contamos com, estimamos, cerca de 2.500 participantes, aquilo que são os novos estudantes, por todos os concursos de acesso ao ensino superior, no caso à Universidade do Minho. Contamos com cerca de 350 embaixadores, é um número que tem crescido ano após ano e isso é um sinal excelente. Um sinal também interessante é que há muitos repetentes que nos dizem que gostam da experiência e querem repeti-la e isso é bom. E também significa que há muita vontade dos estudantes do domingo de receber os novos estudantes, que significa que apesar de tudo também se sentem integrados e se calhar foram bem acolhidos no momento deles. GPS do Caloiro, recepção aos estudantes internacionais, sessão de boas-vindas e Caloiro de Molho são alguns dos momentos que marcam estes primeiros dias. O acolhimento conta com o carimbo da AAU Minho e permite aos novos alunos conhecerem os cantos à casa, as dinâmicas e os grupos culturais da ACAP. Fico em primeiro lugar um orgulho porque também é hoje uma retoma daquilo que era o verdadeiro acolhimento. Portanto, para nós é muito gratificante podermos voltar a ver a casa cheia, podemos acolher da melhor forma os novos estudantes. É a minha primeira opção, foi sempre para onde eu quis vir estudar. Tenho vários amigos aqui e sempre falaram muito bem da universidade. Eu acho que este acolhimento é essencial porque no primeiro momento nós chegamos perdidos sem saber para onde ir e é bom que tenha alguém para nos acolher e assim vamos nos sentir em casa. O ambiente entre todos os colegas, toda a turma, é tudo espetacular. Aconselho a toda a gente que venha para a melhor academia do país, experimentar que vai valer a pena. Já conheço montes de gente, acho que a Associação Académica tem feito um papel espetacular, tem que continuar. Acho que está a ser muito feliz, já estamos todos a divertir mesmo. Está muito bem organizado, com diversas atividades e estamos a conhecer melhor os nossos colegas e a universidade também. Acabados de chegar estão também os 87 estudantes internacionais provenientes de nove nacionalidades e os 251 alunos de intercâmbio que chegam de 25 países diferentes para estudar na Universidade do Mi. A expectativa é muito alta, tendo em vista que o conceito da universidade é reconhecido na União Europeia, as estruturas, já o acolhimento já foi muito interessante. Eu espero aprender coisas novos que eu não faço em casa, mas eu posso fazer aqui e é só divertido. Eu escolhi a Universidade do Minho porque eu fiz muitas pesquisas na internet e eu vi que a Universidade do Minho era uma boa universidade em Portugal e Portugal é um país que eu gosto. Fazemos um balanço positivo deste acolhimento. Destaque, por exemplo, a atividade conjunta que fizemos com a ISN com o Serviço de Internacionalização aos Estudantes Internacionais e isso foi uma primeira, foi um passo positivo e que acho que só deve ser reforçado e continuar a acontecer. Na bagagem trazem todos os sonhos do mundo e a vontade de o conquistar. Para isso, contam com o conhecimento do Meitino Minho, uma academia que será agora a sua nova casa. E aí E aí Obrigado.